Oi gente voltei vou fazer bolacha de massa pronta que fica uma delícia eu vou usar um pacote de massa pronta duas colheres de sopa de margarina uma xícara de farinha de trigo um ovo leite até dar o ponto da massa estou usando essa massa pronta aqui sabor baunilha de 400g mas vocês pode estar usando o sabor da preferência de vocês tá eu vou colocar aqui e vou colocar uma xícara de farinha de trigo a minha xícara é pequena tá gente é só de 200 ml e agora eu vou colocar duas colheres de sopa de margarina e se vocês quiserem vocês pode estar usando a manteiga também tá vou usar um ovo vou misturar bem aqui depois vou acrescentando o leite aos poucos depois que misturei bem aqui vou colocando o leite aos poucos até dar o ponto da massa o leite é bem pouquinho tá gente você vai colocando aos poucos até dar o ponto da massa gente para vocês que são novo aqui no canal não esqueçam de ativar o sininho para vocês receber as notificações de cada vídeo que eu colocar porque se vocês não ativar o sininho não tem como o youtube enviar as notificações de cada vídeo que eu vou colocar para vocês por isso tem que ativar o sininho tá quando a massa chega nesse ponto aqui eu vou começar a mexer com as mãos a massa tem que ficar assim nesse ponto soltando da mão tá quando ela tá nesse ponto aqui que tá soltando já tá no ponto certo agora vou começar a fazer as minhas bolachinhas eu usei bem pouquinho leite tá essa xícara aqui ela tem 50 ml de leite foi o suficiente para toda essa massa tá o leite é bem pouquinho mesmo pega um pouquinho da massa assim faço uma bolinha e vou fazer a minha bolachinha eu vou fazer ela nesse formato aqui tá mas vocês pode estar fazendo no formato que vocês quiserem se quiser tá fazendo ela redondinha ou menor é no formato que vocês quiserem tá olha só gente que fácil é bem simples de fazer fica uma delícia e é bem rápido de fazer olha só como fica fica assim tá eu vou terminar de fazer todas daqui a pouquinho eu volto para mostrar tudo para vocês tá terminei de fazer todas aqui e agora eu vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus daqui a pouquinho eu volto para mostrar tudo para vocês já ficaram prontas olha só gente que delícia eu untei e polvilhei a forma tá olha só como ela fica douradinha por baixo fica uma delícia muito gostosa que delícia fica muito gostosa gente muito saborosa mesmo bom demais com cafezinho já fiz até o meu cafezinho aqui com leite e já vou tomar bom demais mesmo se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo